Naquele tempo, 1927, um dos grandes coiteiros do Cariri Cearense era o coronel Isaías Arruda. Isaías sempre manteve ao seu comando um bando de jagunços bem armados para não perder o domínio da região. Além disso, tinha constantes contatos com chefes de bandos de cangaceiros, incluindo dentre esses Lampião. Em certa data, Arruda manda chamar vários chefes de bandoleiros para uma determinada ação. Entre eles estavam Sabino das Abóboras, Macilom Leite e Virgulinho Ferreira. Macilom, dono de uma missão maior do que a dos outros, tem a ideia de atacar em uma cidade de grande porte no estado do Rio Grande do Norte, Seria Mossoró. Passando a ideia para o coronel Arruda, esse também cheio de ambições, concorda e se compromete em fornecer material bélico, alimento e dinheiro para as devidas despesas que teriam na grande empreitada que fariam. O chefe cangaceiro, Macilom Leite, manda em viagem ao encontro com o coronel Isaías, na fazenda de Poeiras. Depois de comerem na casa do vaqueiro Vicente, Macilom com seu bando seguiu para o esconderijo na Serra dos Cantins, fazenda do coronel Isaías Arruda, arrendada ao cunhado Zé Cardoso, onde aguardaria o coronel e Lampião com relativa segurança. Quando você voltou cedo, Macilom, o combinado não era para o mês que entra. De fato, seu Vicente, nós havia acertado com o Zé Cardoso e o coronel para o começo do mês de julho. Mas você sabe como é, né? A gente não domina os acontecimentos. Por isso estou aqui. E também já sei que o Capitão Virgulino já está chegando aí por perto. Está para as bandas das Poeiras ou nas terras de Antônio da Pissar dando uma descansada. É bom prevenir o Capitão e dizer que os Macaco de Arlindo Rocha e Manet estão fechando o cerco por aquelas bandas. É bom não facilitar. Aqui na Aurora estamos mais protegidos sob os cuidados do coronel Arruda. Mas, seu Vicente, me diga uma coisa. Onde está seu Zé Cardoso? Trago a encomenda do coronel Zaias Arruda e tenho um bilhete de Décio Holanda sobre aquele assunto de Mossoró. Ora, Macilom, você devia ter mandado dizer antes pelo pessoal das Antas. Zé Cardoso foi para a Missão Velha, ainda hoje no trem da feira, para tratar de um assunto particular com o coronel Zaias. Depois a gente precisa de pagamento, né? Disse ele que tinha pressa e tinha urgência. Mas, pelo jeito, amanhã cedo já deverá estar de foda pelas Ibuíras. Mas me diga, onde vai ser que quer se arranchar? Aqui no Diamante, na minha morada ou lá na casa da Ibuíra? Seu Vicente, agradeço a hospitalidade, mas quero ficar com meus homens até Zé Cardoso me trazer o coronel lá na Gruta da Serra dos Cantinhos. Se o amigo não fizer caso pela escolha, o amigo acaso pudendo me dispor do necessário, é lá que eu queria me acoitar, pelo tempo de vida que for. Tenho coisas importantes para o coronel e naquele esconderijo de Lampião me sinto mais seguro. Você sabe como é, né? Munição e arma nós temos para qualquer precisão. Bom, se o amigo deseja assim, assim será feito. O resto pode deixar por minha conta. Mas se não estava retornando de uma missão determinada pelo coronel Zaias Arruda, onde conseguiu uma grande soma em dinheiro. Esse espólio, produto do crime, tinha que ser repartido com o mandante. Devido ter tido que emprenhar a força e fazer sangue sem necessidade, diga-se de passagem, Mas se não achou melhor ficar protegido em um dos tantos esconderijos descobertos e ousados por Lampião, e isso por ter receio de alguma retaliação por parte de alguma volante, vinda ao seu encalço. Era inegável, Mas se não temia alguma perseguição pela pilhagem que praticara dias antes. Com toda aquela dinheirada obtida nos últimos sages, Mas se não repartiria com o coronel Zaias Arruda. Este era o trato. A partilha seria na base do meio a meio. E de quebra, por conta desse lucro, aparentemente fácil, tentaria convencer o arguto Lampião para a sonhada empreitada da invasão de Mossoró. Seria o cheque-mato para subir de vez na vida. Seria o cheque-mato para subir de vez na vida.